Tá Difícil Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembro é você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembro é você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteira forçada Eu tô sendo solteira forçada Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do palco, outro na fila do banheiro O batom vinte e quatro horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade de uma figada Iludida, não, palhaça Eu, a emocionada que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade de uma figada Iludida, não, palhaça Eu disse, tira o pé do chão É boiadeira E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do palco, outro na fila do banheiro O batom vinte e quatro horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade de uma figada Iludida, não, palhaça Eu, a emocionada que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade de uma figada Iludida, não, palhaça Boia, boa, boa, boa Palhaça, né, Nayara? Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ana Castela Nayara, não é verdade Não é princesa, gente Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um abo incompleto Uma história que parou pela metade Se imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso Nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gago Na filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o outro, ontem você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gago Na filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Olá rapazes Aqui é a boiadeira Estão preparados stra��ando As boiadeira não dá pra encarar As boiadeira não dá pra encarar Bota o pinkala, chapa é o caramba Bota o vermelho, chapa é o caramba microbes não desceram As boiadeira não dá pra encarar As boiadeira não dá pra encarar Batita o pinkala, chapa é o caramba Bota o vermelho, chapa é o caramba Nós estou embaçada Na galopada Nem 8 segundos vem Eu não aguento é uma sentada Nossa embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fidelaxe pra caramba, abadão vermelho pros pão cheia As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fidelaxe pra caramba, abadão vermelho pros pão cheia Paranápa, paná, panápa, paná, paná, paná Quero ver tecer, quero ver tecer Paranápa, paná, 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 paná Pamba, J Nós somos embaçadas Na galopada Sem ser making a loco com a nossa jogada A gente não para Na lança e baçada Na galopada Se você calma, nunca não seja agrada A gente não para Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se preparar Me emociona, eu não Você não brinca comigo Que meu coração tá quieto Tá longe de qualquer risco Sabe aquela placadinha Ves cuidar do perigo Se ultrapassou Então pensa bem nas consequências E se eu te amo que você falou Acho bom você não ficar brincando Com a expectativa que você criou Você tá cruzando a fronteira Esquece não que mais um passo e abre a porteira Do coração Vai dar namoro Vai ter igreja Você é meu pai tomando cerveja Você tá cruzando a fronteira Esquece não que mais um passo e abre a porteira Do coração Vai dar namoro Vai ter igreja Você é meu pai tomando cerveja Você é meu pai tomando cerveja Você é meu pai tomando cerveja Então pensa bem nas consequências E se eu te amo que você falou Eu acho bom você não ficar brincando Com a expectativa que você criou Você tá cruzando a fronteira Esquece não que mais um passo e abre a porteira Do coração Vai dar namoro Vai ter igreja Você é meu pai tomando cerveja Se quer isso agora Se não me beija Você é meu pai tomando cerveja Esquece não que mais um passo e abre a porteira Do coração Vai dar namoro Vai ter igreja Você é meu pai tomando cerveja Se quer isso agora Se não me beija Você é meu pai tomando cerveja Você é meu pai tomando cerveja Se quer isso agora Se não me beija Palhaço Decepção em cima de decepção Ei dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem só visualizou Nada de responder Fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gado e principalmente Dona de mim mesma É a boiadeira bebê Palhaço Decepção em cima de decepção Ei dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói mas é bandido Por que você fez isso comigo? Mandei mensagem só visualizou Nada de responder Fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender demais Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender demais Alô, Michelle Castela, cê fez seu trabalho direitinho, hein? Chegamos, o diferente é fácil conhecer A gente de chapéu e bota Traiada a todo instante, de camisa de brilhante, atualizando a moda Eu vivo a lida do garo de raio do que o de carvalho no tipão da roça O asfate acha um bonito, mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca é mulherada no galope, quando o belante toca As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca é mulherada no galope, quando o belante toca é mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para, cê gosta do galope das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para, tô gravando no galope das meninas da pecuária É a boiadeira bebê! E os meninos da pecuária Chegamos os diferentes, é fácil conhecer a gente de chapéu e bota Traiada a todo instante, de camisa de brilhante, atualizando a moda Eu vivo a lida do garo de raio do que o de carvalho no tipão da roça As partes acham bonita, mas vão falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca é mulherada no galope, quando o belante toca é mulherada no galope As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca é mulherada no galope, quando o belante toca As meninas da pecuária é mulherada no galope, quando o belante toca é mulherada no galope Galopa, galopa, galopa e não para, cê gosta do galope das meninas da pecuária Então galopa, galopa, galopa e não para, cê gosta do galope das meninas da pecuária As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca é mulherada no galope, quando o belante toca é mulherada no galope Galopa, galopa, galopa e não para, cê gosta do galope das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para, cê gosta do galope das meninas da pecuária É a boiadeira, bebê! E os meninos da pecuária Bobonzinho! Vem ver! Porque é tudo que eu quero ou é proibido ou faz gostoso Se a boca é o meu, deixa eu me lambuzar de novo Na cama, cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama, cê tem talento, cê manja dos movimentos Vamos lá! Esse corpão morena aí, derrete na boca, igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve E as que não valem nada, nós a paixão sobe Os que prestam a gente nem se envolve E os que não valem nada, nós a paixão sobe Na cama, cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama, cê tem talento, cê manja dos movimentos Vamos lá! Esse corpão morena aí, derrete na boca, igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí, derrete na boca, igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada, nós a paixão sobe Os que prestam a gente nem se envolve E os que não valem nada, nós a paixão sobe Vem, 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 Goiânia, vem As que não valem nada, nós a paixão sobe Canudinha é o nome dela Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça, meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando em mim Oh vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando em mim Oh vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando em mim Depois que me conheceu Já quis se mudar aqui pro interior Deixo o carro na garagem pra andar de manga, larga marchador O cabelo, o chanel, deu lugar do chapéu É cheia de terra, a unha de gel Ficou de cabana, agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja 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 A patricinha virou boiadeira O cabelo, o chanel, deu lugar com o chapéu Fechei a esterra, a unha de gel O gol de cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mar Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Lagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Não é porque eu sou da roça Que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro Mas prefiro eu cavalo Não é porque eu gosto de bota Que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo Mas prefiro som no talo DJ essa batida tá espetacular Seguro meu chapéu que esse eu vou dançar Aumenta o som Aumenta o som acende a luz leão E mulher bruta pode rebolar e ser bagaceira Aumenta o som acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar As boiadeira Não é porque eu sou da roça Que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro Mas prefiro meu cavalo Não é porque eu gosto de bota Que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo Mas prefiro som no talo DJ essa batida tá espetacular Seguro meu chapéu que hoje eu vou dançar Aumenta o som acende a luz leão Que mulher bruta pode rebolar e ser bagaceira Aumenta o som acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar Essa cidade tem que respeitar As boiadeira Aumenta o som acende a luz leão E mulher bruta pode rebolar e ser bagaceira Aumenta o som acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar E mulher bruta pode rebolar e ser bagaceira Aumenta o som acende a luz leão E mulher bruta pode rebolar e ser bagaceira Aumenta o som acende a luz leão E desculpqeira Aumenta o som acende a luz leão Aumenta o som acende a luz leão Você só precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Um maca com o outro, um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os deja vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquela e nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquela e nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Luan, é você quem tem que ouvir É fácil pra você falar isso agora Mas deixa eu refrescar sua memória Nunca se esqueça o motivo do fim Eu não saí da sua vida porque eu quis Você que não soube me amar e perdeu Você não tem coração e quer cuidar do meu E o pior é que meu corpo ainda quer grudar no céu Se eu te desbloqueia agora Se eu te desbloqueia agora o erro vai ser meu Um barca com o outro, um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me pende Me desbloqueia aí Luan, cê vai mudar? Não é porque eu sou da roça Que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro Mas prefiro eu cavalo Não é porque eu gosto de bota Que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo Mas prefiro som no talo DJ, essa batida tá espetacular Seguro meu chapéu que esse eu vou dançar Aumenta o som, acende a luz leão E mulher bruta pode rebolar Isso é bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar As goiadeiras Aumenta o som, acende a luz leão E mulher bruta pode rebolar Isso é bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar As goiadeiras Não é porque eu sou da roça Que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro Mas prefiro meu cavalo Não é porque eu gosto de bota Que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo Mas prefiro som no talo DJ, essa batida tá espetacular Segura meu chapéu que esse eu vou dançar Aumenta o som, acende a luz leão Que mulher bruta pode rebolar Isso é bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar As goiadeiras Aumenta o som, acende a luz leão E mulher bruta pode rebolar Isso é bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar As goiadeiras Aumenta o som, acende a luz leão Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar As goiadeiras Aumenta o som, acende a luz leão Não emociona Não emociona, eu não Aumenta o som, acende a luz leão 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 Não tem aquela placa de aviso Cuidado, perigo, você ultrapassou Então pensa bem nas consequências Desse eu te amo que você falou Eu acho bom você não ficar brincando Com a expectativa que você criou Você tá cruzando a fronteira Esquece não Que mais um passo é abrir a ponteira No coração vai dar namoro Vai ter igreja, o Senhor vai tomar cerveja Se quer isso agora, se não me beija Cê tá cruzando a fronteira Esquece não, que mais um passo é abrir a ponteira No coração vai dar namoro Vai ter igreja, o Senhor vai tomar cerveja Se quer isso agora, se não me beija Cê tá cruzando a fronteira Se quer isso agora, se não me beija Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coito no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depende de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gado e principalmente dona de mim mesma É a boiadeira, bebê Palhaço, decepção em cima de decepção Eita, amor que dá coisa pro coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Na volta desse mundo não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Alô, Michele Castela! Você fez o trabalho direitinho, hein? Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora... Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Não sei, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora... Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Eu tô sendo solteira forçada Ensucido com o amor que quando deitar ia olhar pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje e a gente dava certo? Um episódio que nunca Vai ser lançado um abo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurada, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o tonto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurada, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Chegamos os diferentes, é fácil conhecer A gente de chapéu e bota Traiada a todo instante De camisa de brilhante, atualizando a moda Chama! Eu vivo a lida do garo de raio do que ou de carvalho No tipão da roça As partes acham bonito, mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o berlante toca, a mulher dá no galope Quando o berlante toca As meninas da pecuária é top, é top Quando o berlante toca, a mulher dá no galope Quando o berlante toca, a mulher dá no galope Galopa, 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 não para Você gosta do galope, das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para Estou gravando no galope das meninas da pecuária Chegamos, os diferentes é fácil conhecer Agência de chapéu e bota Traiada a todo instante de camisa de brilhante Atualizando a moda Eu vivo a vida do gado de raio Que eu de cavalo no tipão da roça As partes acham bonitas Mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca é mulherada no galope Quando o berrante toca é mulherada As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca é mulherada no galope Quando o berrante toca é mulherada no galope As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca é mulherada no galope Quando o berrante toca As meninas da pecuária é mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Chega só do galope das meninas da pecuária Então galopa, galopa, galopa e não para Tô gravado no galope Tô gravado no galope das meninas da pecuária As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca é mulherada no galope Quando o berrante toca é mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Chega só do galope das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para Tô gravado no galope das meninas da pecuária Olá rapazes, aqui é a boiadeira Estão preparados para o ano de tanto Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, a chá pra caramba Bota o vermelho, a bruxa não vai cheirar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, a chá pra caramba Bota o vermelho, a bruxa não vai cheirar Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, a chá pra caramba Bota o vermelho, a chá pra caramba Bota o vermelho, a chá pra caramba Bota o vermelho, a chá pra caramba Melody Nós tá embaçada, na galopada Sem ser que é maluco com a nossa jogada A gente não para Nós tá embaçada, na galopada Sem ser que é maluco com a nossa jogada A gente não para E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Bobonzinho Bobonzinho Não deixa eu me lambuzar de novo Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Vamos lá Ah, esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada nós apaixões só Os que prestam a gente nem se envolve Os que prestam a gente nem se envolve E os que não valem nada nós apaixões só Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Vamos lá Ah, esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada nós apaixões só Os que prestam a gente nem se envolve E os que não valem nada nós apaixões só Vem, 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 Goiânia, vem As que não valem nada nós apaixões só Depois que me conheceu Já quis se mudar aqui pro interior Deixo o carro na garagem pra andar de manga larga marchador O cabelo, o chanel, deu lugar com o chapéu É cheia de terra, a unha gel A dor de cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando o gato A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira O cabelo, o chanel, deu lugar com o chapéu É cheia de terra, a unha gel A dor de cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando o gato A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira A bonhadeira chegou Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça, meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixou participar? Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixou participar Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, cai essa língua passando Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, cai essa língua passando Todo grupinho de amiga tem que ter Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do palco, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Olha só eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Não, palhaça Eu disse, tira o pé do chão É boiadeira E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do palco, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Que cair no chão Que cair no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Que senti saudade de uma picada E não te dá mal Palhaça Boia, boia, foda! Palhaça, né, Nayara? Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ana Castela! Nayara, Ana é verdade! Não, a princesa, gente! Ana Ana, deixa eu te falar uma coisa Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Um maca com outro, um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os deja vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Luan, é você quem tem que ouvir É fácil pra você falar isso agora Mas deixa eu refrescar sua memória Nunca se esqueça o motivo do fim Eu não saí da sua vida porque eu quis Você que não soube me amar e perdeu Cê não tem coração e quer cuidar do meu E o pior é que meu corpo ainda quer grudar no céu Se eu te desbloquear agora aí o erro vai ser meu Um macaco alto, um barzinho, na sexta, um motel do domingo Mas aguenta os beijados comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Entendi Me desbloqueia aí Luan, cê vai mudar Não é porque eu sou da roça Que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro Mas prefiro eu cavalo Não é porque eu gosto de bota Que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo Mas prefiro o som no talo DJ, essa batida tá espetacular Seguro meu chapéu que esse eu vou dançar Aumenta o som, acende a luz leão E mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar As goiadeiras Aumenta o som, acende a luz leão E mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar As goiadeiras Não é porque eu sou da roça Que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro Mas prefiro meu cavalo Não é porque eu gosto de bota Que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo Mas prefiro o som no talo DJ, essa batida tá espetacular Seguro meu chapéu que hoje eu vou dançar Aumenta o som, acende a luz leão Que mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Aumenta o som, acende a luz leão E mulher bruta pode reboar e ser bagaceira Aumenta o som, acende a lua e leão Essa cidade tem que respeitar as boiadeiras E mulher bruta pode reboar e ser bagaceira Aumenta o som, acende a lua e leão Essa cidade tem que respeitar as boiadeiras Aumenta o som, acende a lua e leão Aumenta o som, acende a lua e leão Aumenta o som, acende a lua e leão Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E tem a pegadora que administra beijo, beija um na frente do fado, outro na fila do banheiro. O batom 24 horas na boca dela, dura 10 minutos e meio. E tem a dançarina que até nos moda, quica no chão, quica no chão. E tem eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada, quis sentir saudade de uma ficada iludida, não. Palhaça, eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada, quis sentir saudade de uma ficada iludida, não. Palhaça, eu disse, tira o pé do chão, é boiadeira. E tem a pegadora que administra beijo, seja um na frente do fado, outro na fila do banheiro. E tem o batom 24 horas na boca dela, e tem a dançarina que até nos moda, quica no chão, quica no chão. E tem, e tem a emocionada que planeja a vida na primeira cantada, quis sentir saudade de uma ficada iludida, não. Palhaça, eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada, quis sentir saudade de uma ficada iludida, não. Palhaça Boia, boia, foda! Palhaça, né Nayara? Ué boiadeira Ué boiadeira Ué boiadeira Ana Castela Nayara, Ana é verdade Não é princesa, gente Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira A nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o odonto e você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira